Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do encontro que houve entre representantes no Brasil da Sudeco, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e o Sberbank, que é o principal banco russo, que está sobre sanções no mundo inteiro. E eu não sei se o pessoal está ciente do grau de problema que isso pode significar para o Brasil. Vamos entender o que aconteceu exatamente nesse encontro, o que pode estar sendo negociado aqui e como isso pode complicar ainda mais a sua vida como brasileiro. Essa notícia foi sugerida por mais feio que encoxar a avó no tanque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu a informação de que houve uma reunião aqui no Brasil, lá em Brasília, entre representantes da Sudeco e representantes do Sberbank. Está aqui, está na página do governo brasileiro. O Sudeco recebe Sberbank e representantes governamentais da Rússia. Foi no dia 20 de setembro de 2023, ou seja, coisa de 20 dias atrás, que os representantes do Sberbank e do governo russo estiveram aqui no Brasil para negociar acordos de financiamento com o pessoal lá do Centro-Oeste, da Sudeco. E, bom, o que tem de problema nisso daí? O que tem de problema nisso daí é que esse banco Sberbank é um dos bancos sancionados pelo Ocidente. Ou seja, o Brasil fazendo negócio com esse banco, ele corre o risco também de ser sancionado pelo Ocidente exatamente por estar negociando com a Rússia. Eu não vou nem falar aqui do absurdo que é o posicionamento, o alinhamento brasileiro à Rússia. Já falei sobre isso em vários vídeos. É um absurdo completo a gente não condenar veementemente a Rússia. Ainda está com esse negócio de, ai, não, os dois lados estão errados e não sei o que lá. Não, um país invadiu o outro. Não tem questionamento nisso daí. Quem invadiu está errado sempre. Não tem alternativa. Não tem porém, não tem mais, não tem nada. Enfim, no caso ali, a Rússia está claramente errada. O Ocidente está fazendo o certo, que é condenar a Rússia, que é colocar sanções sobre a Rússia e agora o Brasil está se colocando numa posição de aliado da Rússia. O que está acontecendo aqui é isso. Não se pode descartar que essa guerra vai evoluir para uma guerra mundial e nessa situação, adivinha, a gente vai estar ligado ao lado errado. É o que eu falo desde o início desse negócio. O Bolsonaro errou muito, errou feio ao se alinhar a Rússia durante o governo dele no início dessa guerra. Errou mesmo. Não tem o que dizer, não. Ah, mas ele queria fertilizar. Não, ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. É um absurdo isso. Ninguém precisa de óleo diesel sujo de sangue. Não. Ah, mas tem que pensar no interesse do Brasil. Sim, tem que pensar no interesse do Brasil depois de serem vistos as questões básicas de direitos humanos, de liberdades individuais. Um país invadiu o outro. Não tem o que dizer. Não tem interesse de ninguém. É errado e ponto final. Não tem nada de interesse de ninguém, não. Ninguém ganha recebendo fertilizante sujo de sangue ou diesel sujo de sangue. A gente só perde. Mas Bolsonaro estava errado, mas ele ainda tinha todo o alinhamento com o Ocidente. Ele mantinha o alinhamento com os Estados Unidos, com a Europa. Evitava as ditaduras do Irã, da China, desse pessoal todo. Então, bem ou mal, ele errou nessa questão. Mas eu tenho certeza que ele poderia ser convencido disso daí. Muito diferente da situação que a gente vive agora com o Lula. O Lula está lá agarrado nas bolas do Putin. Ele ama ditadores. Lula ama ditador. Qualquer ditador que aparece na frente dele, ele adora. Porque ele é um ditador. O Lula adoraria mandar no Brasil de forma ditatorial. O sonho dele sempre foi, e ele nunca deixou, nunca escondeu isso, o sonho do Fidel Castro, de implantar comunismo e coisa e tal. Ele fala abertamente que é um comunista mesmo e coisa e tal. Apesar dos repórteres passapanistas ficarem tentando falar. Não, porque onde que tem comunismo no Brasil não existe. E depois vai o Lula e fala. Eu sou comunista mesmo, não sei o que é lá. Pois é. Enfim, o Lula, ao contrário do Bolsonaro, está totalmente errado nesse assunto. Está alinhado tudo ao contrário. E você vê nesse assunto. Ou seja, agora ele está procurando parceria com o Sberbank. Isso depois da Rússia já ter cortado qualquer exportação de óleo diesel. Eu falei sobre isso num outro vídeo meu. A Rússia está cortando essas exportações de óleo diesel. Por quê? Porque as sanções lá estão apertando a produção de petróleo da Rússia. Está caindo a níveis da União Soviética, do colapso da União Soviética. Está faltando gasolina e óleo diesel nos postos da Rússia. Eu mostrei isso aqui. Além disso, a Ucrânia, que não é boba nem nada, aproveitou que a Rússia já estava com dificuldade. Começou a bombardear tudo quanto é depósito de combustível e refinaria da Rússia. Então, no final das contas, a Rússia está passando um aperto danado com falta de óleo diesel. Parou de exportar isso. Ou seja, o Lula fica babando o ovo da Rússia, inclusive com esse negócio do Sberbank. E, no final das contas, não vai ter vantagem nenhuma para o Brasil nessa história, porque a Rússia está quebrada. Ela está perdendo a guerra e está com a economia totalmente destroçada por conta disso. Mas isso daqui, o pessoal não percebe o risco que é isso daqui. Por quê? É oficial a coisa aqui. Eu fiz a pesquisa aqui no Diário Oficial da União. edição está aqui na página 187 do Diário Oficial da União, do dia 29 de setembro de 2023, na página 123. Desculpa, edição 187, página 123. Só que quando você clica aqui, dá erro. Não sei se esse pessoal já está querendo esconder isso daí, porque já se tocaram do problema que é essa reunião com o Sberbank. Essa reunião com o Sberbank, isso coloca o Brasil dentro do centro da sanção contra a Rússia aqui. Mas está aqui no governo, coisa do governo brasileiro está dizendo aqui. Aqui também tem outras manchetes de jornal. Mas qual que é o problema? Aqui está só a parte bonitinha da coisa. Está falando que os brasileiros receberam os russos, não apenas do banco, mas do governo russo também, para avaliar possibilidades de investimento e coisa e tal, e financiamento. Então, assim, aqui não fala nada de comprometedor. Isso daqui é a ata da reunião. É a ata que diz as intenções do que foi discutido ali. E talvez por isso que esteja proibido aqui. Talvez por isso que a gente não consiga ver aqui no Diário Oficial da União, porque aqui pode ter coisa mais séria nessa história aqui. Certamente isso daqui, o pessoal já sabe o que é, já tem essas informações sobre o que foi discutido nessa reunião especificamente, quais foram os detalhes alinhados com o banco russo. E isso pode colocar a gente numa situação muito ruim. Ou seja, o Lula se alinhando ao pior do mundo e jogando nós brasileiros nesse absurdo, nessa posição totalmente indefensável. Mas você pode perguntar, mas o que vai acontecer? O que vai ter disso daí? Bom, primeira coisa, vantagem para o Brasil não tem nenhuma aqui, porque não tem nada que a Rússia possa fazer para ajudar o Brasil. Agora, desvantagem tem um monte. Isso se não tiver coisa ainda pior por isso daí. Isso se, por exemplo, a Rússia não estiver querendo usar o banco brasileiro, os bancos brasileiros, porque, aliás, Banco do Brasil e Caixa Econômica também estavam... Aqui, dois dos maiores bancos federais brasileiros, a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, também estiveram nessa reunião. Ou seja, se o banco russo estiver querendo usar os bancos brasileiros para contornar as sanções russas, isso é seríssimo, né? Ou seja, pode ser que esteja só a conversa de integração, de investimento e coisa e tal, isso já daria motivo para sanções contra o Brasil. Se for contornar as sanções ocidentais através dos bancos brasileiros, isso pode ser muito pior no final das contas, né? E, de novo, fazendo isso de graça, porque a Rússia não tem nada para oferecer para o Brasil. Ao contrário, a Rússia só consegue arrastar o Brasil para o buraco em que ela está nesse momento. O Brasil pode, sim, ser alvo de sanções. Certamente não seriam sanções tão fortes quanto as da Rússia. A Rússia está sancionada em tudo, está proibida de tudo. Mas tem sanções muito dolorosas aqui para o Brasil, principalmente para o agronegócio brasileiro, que interessariam os Estados Unidos, tá? Porque o agronegócio americano beneficia quando o agronegócio brasileiro é prejudicado. A Europa já não gosta muito do agro-brasileiro. Os Estados Unidos também não. Para eles usarem isso daqui como uma desculpa para botar mais uma tarifa, para botar mais uma sanção, pouquíssimo custa no final das contas, né? E à toa, de graça, sem precisar disso para nada. Só por amor do Lula às bolas do Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.